O plano municipal de imunização para a primeira etapa foi apresentado durante a solenidade que marcou o início da vacinação contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da pandemia da Covid-19 na cidade de Imperatriz. O primeiro imperatrizense a ser imunizado foi um enfermeiro de 50 anos que esteve na linha de frente do combate ao coronavírus. Ele foi acometido pela doença ainda no pico da pandemia, quando teve 50% dos pulmões comprometidos. Nós vamos poder nos livrar dessa máscara, de liberdade, poder abraçar nossos familiares, de ir à missa, de poder ter nossa vida normal novamente. Durante a solenidade foi ressaltado que os grupos prioritários a receberem as primeiras doses da vacina serão os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente no combate ao vírus, indígenas e os idosos que moram em abrigos no município de Imperatriz. Essa é a primeira fase, são as primeiras pessoas que vão ser vacinadas, logo mais estaremos recebendo mais doses de vacinas e com certeza a gente vai estar vacinando pouco a pouco toda a população de Imperatriz. Para evitar aglomerações e manter a organização, a aplicação do imunizante acontecerá nas unidades em que o público-alvo se encontram. O cronograma começa nesta quarta-feira no Hospital Municipal de Campanha, UPA São José e UPA Bernardo Sayão e vai até a próxima segunda-feira. Desde que as doses chegaram, imediatamente começamos a vacinação, até os finais de semana nós vamos fazer a vacinação e tão logo cheguem as outras doses, a sequência vai ser feita com eficiência, com eficácia. Todo o processo de vacinação será acompanhado nominalmente por um sistema online, como explica a gestora regional de saúde. No sistema, essas informações, tão logo a pessoa vacina, igual aconteceu aqui, ela já é registrada no sistema online, onde a informação acontece em tempo real, tanto para o estado como para o município. Então é uma informação segura, é nominal e é intransferível.